Tem que jogar por igual, igual jogando quadrado, por isso que um galão faz de 10 a 15 metros quadrados. A gente joga um galão para cada combo, porque você tem que deixar branquinha para entrar com o permeabilizante, viu? Você nunca passou cera aqui, não? Não. Aí você tem que deixar ela agir mais, quanto mais ela agir, mais ela limpa, tá? Porque aqui o pedra é que se arrancou demais hoje em dia. Pode passar com a nuvem ou não? Pode, mas é bom se pôr nuvinha, né? Ele não é branquinho, não, né? Ela é champanhe assim, né? Ela é esse cardinho. Ah, tá. Por isso que eu tô vendo, porque quando é branquinho, branquinho, ali fica branquinho. Na verdade, quando eu comprei, tava tudo encardinho, ficou maior o número. Aí tem um lugar que encardinho. Ah, não. E esse pedraço aí eu fui tentar encardinho e joguei. Lá um pano aí, pra você ver. Joguei o robo pra sair de você, mas passa o robo. Você viu o que? Essa cor é dela, viu? Como ela tá sem brilho, você só limpar, ela encarda. Então você passa o brilho, ela vira o espelho de novo. Aí você só usa detergente, não usa mais ácido. Não, senão você arranca a película. Tá? Obrigado.